Ho, ho, ho! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. É nesse clima de Natal que eu quero desejar a todos boas festas e um feliz 2020. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse colchonete pra carrinho de bebê. Uma peça bem útil. Então assiste comigo o vídeo. Se você gostar, curte, compartilha e se inscreva. Se você ativar o sininho que tem aqui embaixo, toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar pra você. A gente vai precisar de um metro do tecido principal, um metro do tecido de forro e um metro e sessenta de manta acrílica. Eu vou usar a manta acrílica de 100. Um metro e sessenta porque eu vou usar duas vezes pra ficar mais fofinha. A gente vai pegar um pedaço de papel, medindo 25 por 80 e vamos fazer o molde. Na parte central, que fica mais perto de você, você vai escrever dobra do tecido. E aí, do outro lado, você vai marcar 41 centímetros na altura. Vou marcar na parte de fora e também na parte do meio, pra que fique simétrico, pra que eu faço depois o risco certinho. E aí, a partir desses 41 até a parte de baixo, a gente vai marcar na largura 19 centímetros. Marquei na altura do 41, 19 de largura e na parte de baixo também. E agora, eu vou passar um traço da parte de baixo até 41 centímetros, que eu vou reduzir 19 na largura. Acho que ficou claro, né? Na largura 19, até chegar à altura de 41. Depois, de cima pra baixo, eu vou marcar 28 centímetros. Vou só fazer uma marcação pra unir essa marcação com a marcação dos 41. Você vai ver já já. Agora, a gente vai unir a marcação que você fez da altura 41 e de cima pra baixo 28. Eu vou usar um prato, você pode fazer a mão livre, pode usar um compasso, o que você achar melhor pra arredondar essa parte. Vou usar também um pratinho pra arredondar o meu canto externo na parte de cima. A gente recorta e faz a marcação do local onde vai ser a abertura pra colocar o cinto de segurança. De baixo pra cima, 20 centímetros. Você faz uma marcação de 4 centímetros de largura. E, acima dele, você deixa 1 centímetro e faz novamente a marcação. Une esses dois e vai ser uma casa. Dá um espaço de mais 5 centímetros e repete. De cima pra baixo, você vai fazer a mesma coisa. 20 centímetros, faz uma marcação. Só que, ao invés de fazer encostado na beirada, você deixa um espaço de 5 centímetros pra começar o seu retângulo. E, depois, ao invés de fazer a distância de 4 centímetros, você vai fazer 8 centímetros. Porque o central, você tá fazendo só metade do furo. E aqui, você tá marcando ele inteiro. A partir do final dele, você deixa mais 5 centímetros de distância e repete a mesma coisa igualzinha. O retângulo vai ficar assim. Com o molde pronto, a gente vai pegar o nosso tecido principal. Vai colocar o molde em cima. E riscar. Só lembrando que o nosso molde já tem a margem de costura. Então, você não precisa acrescentar. E também, que o nosso tecido tem que ser dobrado. E a dobra do tecido tem que ficar na parte onde você escreveu dobra do tecido. Fiz isso no tecido principal. A mesma coisa no forro. E também fiz em duas vezes na manta. Eu tô usando manta acrílica de 100. Porque eu queria bem estofadinho. Então, a gente vai ter 4 peças com esse formato. Depois que a gente abrir. Já que a gente cortou usando apenas meio molde. Gente, a técnica de fazer o molde pela metade. É pra que fique igualzinho dos dois lados. Se você arredondar um lado e for arredondar do outro. Sempre pode dar diferença. Agora, eu passei um zigue-zague bem largo. Unindo somente o forro e a manta acrílica. Eu acho que fica mais fácil costurar. Não é indispensável você fazer isso. Mas eu gosto. E agora, eu vou colocar direito sobre direito. Tecido principal. E o forro já com a manta. Vou alfinetar todo. E vou passar uma nova costura. Unindo tudo. Deixando a abertura apenas na parte de baixo. Eu disse alfinetar por força do hábito. Porque, na verdade, eu raramente uso alfinete em peças pra bebê. Porque você pode esquecer, principalmente nesse caso, que depois você vai desvirar a peça. E pode ficar um alfinete lá dentro. Então, eu prefiro usar esses prendedores tipo clipes. Depois de costurar, eu refilei, cortando todo o excesso de manta. Para depois desvirar a peça. Aqui eu dupliquei o molde pra mostrar pra vocês direitinho o local do cinto de segurança. Se ficou alguma dúvida, observa bem o local que você vai marcar no seu tecido. 20 cm de baixo pra cima. Aí, você vai marcar exatamente no centro. 4 de largura por 1 de altura. Essa é metade do furo. Espaçamento de 5 cm. Repete exatamente igual. E depois, de cima pra baixo. 20 cm. Espaçamento de 5 cm do meio até o início da sua marcação. E aí, você vai fazer 8 cm com 1 de altura. Vai repetir isso duas vezes do lado esquerdo, duas vezes do lado direito. Eu usei um giz de alfaiate pra transferir a marcação da abertura pro cinto de segurança para a almofada. Eu fiz um caseado à máquina de costura comum. E caseei pra deixar uma abertura igualzinha uma casa de botão. Se você tiver máquina de bordar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque no site do Bazar do Bordado, tem esse mesmo caseado, a matriz dele, e tá disponível gratuitamente. Você pode fazer também na sua máquina de bordar. Vou refilar o pedaço da manta que ficou na parte de baixo, pra gente poder fazer o fechamento. Agora, com o auxílio de clipes, eu vou dobrando, forro e a parte principal pra dentro. E vou colocando clipes, pra depois passar uma costura e fazer o fechamento da peça. A peça tá pronta, e eu deixo a abertura pra mamãe fazer em casa, porque cada carrinho tem um encaixe diferente. E eu deixo a abertura pra gente. 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 E eu deixo a abertura pra gente.